Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E se a luta do Goku vs Gohan continuasse, quem venceria? Essa foi a enquete que fiz na aba Comunidade e 78% das pessoas que votaram deram a vitória ao Goku. Será que de fato isso é verdade ou só tem fanboy do Goku nessa enquete? É o que tu vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes eu queria recomendar a vocês um aplicativo que reúne uma variedade de filmes, séries, desenhos, programas ao vivo, documentários, esportes e claro, vários animes. Inclusive é um de costumo assistir Dragon Ball, pois todo o catálogo da série está aqui e tudo em altíssima qualidade. Na descrição deixei o link para download, tanto para a sua Smart TV como também para o seu celular. Aproveita e usa o meu código que está aparecendo na tela, que te dá 7 dias grátis. Isso mesmo, link na descrição. Bom, sem muita enrolação aqui, até porque muitos já sabem a minha resposta sim. O Goku venceria. E antes que tu fale, ah, o Augusto faz de tudo para defender o Goku. Bom, para quem é veterano aqui no canal, sabe como eu gosto muito do Gohan. Já fiz vídeo a rodo sobre ele. E a questão aqui, galera, não é sobre preferência. É sobre coerência. Tudo bem que Dragon Ball não é lá muito boa na coerência. Mas, Augusto, historicamente o Gohan sempre esteve à frente do Goku. Por que agora seria diferente? Galera, existe um detalhe nesse mangá 103. Na verdade, vários detalhes que dão vantagem ao Goku. Isso mesmo. Faz o seguinte, escuta o que eu tenho para falar, controla esse dedinho aí nervoso, e aí no final do vídeo, fique à vontade para deixar o seu comentário, beleza? Primeiro de tudo, vi que muitas pessoas, galera, não entenderam muito o objetivo dessa luta. Disseram que foi ruim e que esperavam mais. Agora eu te pergunto, mais o quê? Que ambos chegassem ao ponto de se matar? É claro que não. Isso não foi um combate como conhecemos. Isso está mais para um treinamento, galera. Goku deixa claro que o objetivo não estava em ganhar ou perder, mas sim provar um ponto. Que o Gohan tinha superado suas expectativas. E de fato superou. E as reações do Goku, Vegeta, assim como as demonstrações de força do Gohan, deixaram isso muito mais do que evidente. E é fácil perceber que essa luta começa bem equilibrada. Ambos estão lutando a sério. Só que é possível destacar, galera, duas coisas bem distintas entre Goku e Gohan. Enquanto um luta usando o poder puro, o outro, galera, usa a habilidade e experiência. E é aqui onde mora a vantagem do Goku em relação ao Gohan. Até porque esse final de saga, que vai do capítulo 101 ao 103, gira em torno de um tema central, que está relacionado ao controle. E esse combate serviu para destacar esse aspecto dos dois Saiyajins. E quem percebe isso é o próprio Vegeta quando diz Realmente, a diferença de experiência acaba destacando, né? Veja, aqui o Vegeta não fala sobre a diferença de poder, mas de experiência. E por quê? Justamente porque o Gohan e o Goku agora, galera, tem poderes semelhantes. Digamos que eles estão na mesma escala de poder. Entenda, estar na mesma escala não significa que tem poderes iguais, não é isso. Porque nessa corrida em busca de poder, o Gohan sempre terá a vantagem. E me canso de falar pra vocês que apenas o poder puro não é sinônimo de vitória em um combate. Numa luta, galera, é necessário ter o equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. E nesse quesito, o Goku estava se saindo muito melhor. Basicamente, ele domina a luta em quase todo o tempo. E se prolongasse mais, o Gohan perderia, porque era ele quem estava se esgotando muito mais rápido. Como assim, Augusto? O Gohan deu um socão no Goku, que até desativou seu instinto. Como ele perderia? Galera, esse é o mal das pessoas que analisam. Apenas uma cena isolada. E esquecem de ver o todo. O que o Gohan fez aqui se compara ao que o Vegeta fez com o Bills na Batalha dos Deuses. Ele apenas elevou suas estatísticas a um curto período de tempo. Dificilmente, galera, o Gohan manteria esse ritmo até o final. Deixa eu explicar melhor. O poder bruto do Gohan, galera, nessa cena aqui, supera o do Goku. Isso eu não tenho dúvidas. Ele aumenta sua força até o pico que consegue controlar. E isso faz também com que as suas estatísticas, como a velocidade, aumente. Fazendo com que ele, galera, por um instante, acerte as manobras de esquiva do instinto. E ele faz isso usando uma intensa velocidade que veio desse aumento de poder. É o mesmo princípio do Kaioken. Lembra quando o Goku usa no Vegeta e ele fica super rápido? Pois bem, é mais ou menos isso que acontece aqui. Só que veja o detalhe. Velocidade intensa como essa que o Gohan usa não é a sua velocidade média. O que significa que Gohan só pode alcançar esse tipo de velocidade após esse boost momentâneo. Esse tipo de ataque do Gohan, galera, é genial porque torna ele muito pesado. E dependendo onde pegar, pode ser um nocaute como foi no caso do Goku. É como se o Gohan ativasse um nitro, mas como todo nitro, não dura muito tempo. E outra coisa que ninguém comentou, galera, foi o seguinte. Por mais que esses ataques do Gohan tenha derrubado o Goku e até desativado o instinto completo, logo em seguida, o Goku ativa novamente como se nada tivesse acontecido. Não há dúvidas que o Gohan foi com força total pra cima do Goku. E se existisse tanta diferença de poder entre ambos, galera, Goku não deveria levantar, assim como não levantou quando o Bills o derruba. Esse recurso, galera, serve para mostrar ao espectador o distanciamento de poder entre os dois guerreiros. Mas no caso aqui da luta com Gohan, isso não rola. Além disso, galera, todo mundo ficou impressionado pela incrível ventania que o poder do Gohan emanou quando vai à forma bestial, mas ninguém comentou a facilidade que foi para o Goku e à forma completa. Se tu voltar lá na Saga Moro, verá que quando o Goku vai ativar a forma completa, há uma grande ventania, fumaça, a terra treme, e aqui não. É tudo muito calmo. E o que isso quer dizer? Que de lá pra cá, o Goku aperfeiçoou mais ainda esse estado, o que vai de encontro com sua própria fala quando diz, Em quantidade de treino, Gohan, eu não fico para trás. Portanto, galera, eu resumiria essa luta como Poder vs. Experiência. Na verdade, todo esse capítulo serviu para nos ensinar uma coisa. Em um combate, não importa se tu tem muito poder. Se não sabe usá-lo, não vai adiantar em nada. Nesse sentido, a experiência terá vantagem. E perceba, galera, que o tema desse vídeo não é Quem tem mais poder? Nesse caso, o Gohan sairia na frente. A pergunta é, nesse combate específico, quem venceria? Sem sombra de dúvidas, o Goku. E pelo simples fato dele ter mais experiência. E o que faz eu acreditar mais ainda na vitória do Goku, é quando o Saiyajin diz ao Vegeta que o objetivo dele não era vencer o Gohan. Era apenas provar que o seu filho tinha ficado muito mais forte. E galera, perceba um detalhe. Em momento algum, o Goku disse ou se comportou como se estivesse perdido a luta ou fosse mais fraco. Goku não é tão egoísta como Vegeta para negar esse fato. Pelo contrário, ele ficaria orgulhoso em dizer ao Gohan que ele superou seus poderes como fez na luta contra Cell. O que pode indicar que talvez o Goku, galera, nem tenha usado todo o seu poder. Além disso, veja que ele não emite nenhum tipo de aura, indicando que suas reservas ainda estavam intactas. Diferente aí do Gohan que estava transbordando de poder. Mas diz aí você, também acredita na vitória do Goku? Tem um ponto diferente do meu? Não esqueça de comentar, beleza? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!